Bom, não seja bem-vindo ao The Vite, eu sou o Caio e sou apaixonado por tênis E se você é apaixonado por tênis também, já se inscreve no canal E chegou o Natal, eu tive que fazer essa riminha, desculpa Chegou o Natal e eu vou separar aqui pra vocês 10 modelos que eu acho interessantes pra você usar nesse Natal É claro que a ideia aqui não é você comprar um tênis só pra usar no Natal e ele ser descartável no final do ano, no resto do ano Então eu separei aqui tênis legais que você pode usar pro Natal e obviamente depois pra você usar o resto do ano Eu quero mostrar pra vocês antes de mais nada, aqui ó, qual que é o tênis que eu vou usar no Natal O tênis que eu vou usar no Natal é esse aqui, o Jordan 4, Sachiko Ele tem uma temática meio natalina, né? Apesar de não ser isso, claro Mas ele não lembra aquelas roupas que principalmente os americanos usam, tá ligado? Toda desenhada e tal Eu achei muito louco, é o tênis que eu vou usar no Natal e por isso eu decidi mostrar pra vocês Esse aqui não tá na lista porque não tem mais disponível pra comprar Senão obviamente eu teria colocado ele na lista, claro, né? Se eu vou usar, por que não indicar também? Antes de começar a lista, eu quero falar uma coisa que é muito importante Gente, eu tenho noção de que muitas pessoas não vão ter condições de comprar tênis no final do ano E como eu faço sempre esse vídeo, né? Todo ano eu faço Mais uma vez eu venho reforçar Se por acaso você não tem condições de comprar um tênis novo, se você não ganhou um tênis novo Ou não tem condições de comprar agora pro Natal, pro Ano Novo Eu peço pra você, eu sugiro pra você, mas eu peço primeiro Que você pegue ou que você só tenha um tênis ou Enfim, o tênis que você mais gosta O mais novo ou que é mais importante pra você Você pega esse tênis, lava ele, limpa ele, deixa ele bonitinho Passa o cadastro de novo, deixa ele o mais novo, o mais limpo, o mais cheiroso possível Pra que você tenha o prazer de usar algo É pelo menos a sensação de ter algo renovado aí durante esse Natal Você faz isso aí por mim? Se você não tiver condições? Pelo menos você vai se sentir melhor De repente um pouco mais incluído De repente até com uma esperança de você Quem sabe num próximo ter condições, certo? Faz isso aí por mim, beleza? Beleza? Dito isso, eu quero começar aqui a lista E eu vou já adiantando pra vocês esse vídeo Graças a Deus aqui é patrocinado Esse vídeo é patrocinado pela Ultra Tênis Beleza? Vamos começar então já Fica aqui de lado aqui que vai ficar bem melhor Pra gente poder ver a tela completa do que eu tô fazendo aqui Então vou botar o primeiro site aqui Primeiro site da Nike O modelo que eu separei da Nike pra esse vídeo Não podia ser diferente do que vocês estão vendo O Blazer O Blazer por vários motivos Primeiro, porque ele tem cores todo branco Porque tem gente que gosta de passar de todo branco Então o Blazer todo branco Vai ser uma excelente opção Obviamente pra quem gosta de passar de branco E também ele vai ficar pro ano que vem Então cada vez mais tempo que passar Mais o hype aí do Blazer vai aumentar Então você já vai tá adiantando o hype aí Vai tá passando com o tênis da hora Muito confortável Porque se tem uma coisa que é ruim Passar a virada do ano e o Natal É você tá com o tênis desconfortável E o Blazer é maravilhoso, mano O Blazer realmente é um tênis muito confortável Apesar de não parecer Pelo menos pra mim, mano Na moral Eu usaria tipo 3 dias direto Que o bagulho realmente encaixou muito bem no meu pé Então é uma das características que eu devia trazer aqui E aí esse aqui é o Sisterwood, né? Como vocês estão vendo São esses que tem os switchzinhos metálicos pequenininhos aqui É bem legal esse modelo, inclusive Pra quem já teve oportunidade de ver em loja física Porque tem muita loja física, tá? Mas tem no site também Então é um modelo muito legal O cinza aqui também cairia muito bem Olha, essa cor aqui cairia muito bem pro Natal Inclusive até meio que lembrando realmente as cores do Natal O cinza, um vermelho Quase um vermelho, né? E o verde Que praticamente são as cores do Natal Então também cairia muito bem Com uma roupa clara e etc, né? De repente ali uma peça que possa ser mais vermelha Alguma coisa que tenha cor e tal Vai dar muito bom esse aqui Então realmente Por isso até coloquei ele em primeiro Porque realmente assim é uma excelente opção E ainda adiantando o hype do ano que vem E não que seja um tênis barato Porque não é isso Aliás, nessa lista eu quero variar bastante Em relação aos valores Vou tentar trazer tênis baratos Tênis mais caros e tênis mediano Esse aqui, por exemplo, é um que tá ali Entre o barato e o caro, né? Ele tá R$549,00 Eu até imagino que ano que vem vai aumentar esse preço, tá? Aí é uma suposição mesmo Só acho que vai aumentar Aliás, acho que vai aumentar muita coisa ano que vem Então é interessante adiantar Beleza? Então o Blazer é uma das opções incríveis Pra você passar esse Natal Sem sombra de dúvida Demorou? Vamos pra próxima Próximo modelo então Que não pode faltar, mano Óbvio que não pode faltar É esse aqui New Balance 327, tá? Dentro do site ainda Do nosso patrocinador incrível Deste vídeo aqui Deixando claro É um site onde tá cada vez mais novidade Tanto é que o 327 É um lançamento Tá muito aquecido A galera quer demais E os caras tem disponível Não tava disponível Até o momento de eu postar esse vídeo Pra que vocês tivessem acesso Ele ficou guardadinho Bonitinho Esperando esse vídeo pra vocês Pra que vocês tenham acesso ao 327 Então Quem quiser comprar o 327 Tem aqui Inclusive o que eu comprei Eu comprei esse aqui Pra mim Achei maravilhoso Eu comprei mesmo, tá? Não é porque eles são patrocinadores Que eles me mandaram não Eu comprei real Inclusive Essa cor aqui também tá incrível Muito próxima da cor Inclusive do blazer Que eu acabei de falar, né? Aquele cinza Esse aqui tem tons laranjas e tal Esse aqui cai muito bem pro Natal Muito bem Tá super hypado É um valor mediano também Não estou dizendo que é barato nem caro Então 599 reais Tá excelente Lembrando Esse site Ultra Tênis Você pode parcelar até 10 vezes sem juros Ou você pode pagar no boleto também Outra coisa O legal aqui é que você tá vendo Tem o saque aqui, ó Dentro daqui do saque Você tá vendo? Tem, ó Raíssa, Carolina e Isis Agora Atendendo agora Então se você precisar tirar qualquer dúvida Você pode chamar inclusive pelo nome E elas também vão te chamar pelo nome, né? Porque a ideia aqui do saque Do atendimento telefônico E o WhatsApp É ser humanitário É você, mano Lidar com pessoas As pessoas vão te tratar Como pessoas, sabe? Então É muito legal essa parte do site também De ter essa vontade de resolver Qualquer tipo de problema Que você possa ter Lembrando também Se for qualquer cidade Do estado de São Paulo Ou seja Estado de São Paulo inteiro Frete grátis Pra outros estados Aí tem frete Reduzido em relação a outros sites Fechou? Então vamos lá New Balance 327 Maravilhoso Vale a pena, mano Demais Porque tá em alta O tênis é maravilhoso Vocês já devem ter visto a silhueta em outros lugares Que realmente Tá todo mundo se falando desse tênis E tá disponível agora Eu vou deixar o link no bloco de informações Desse e de todos os outros que eu estiver falando Todos os outros sites que eu mostrar Todos os outros modelos que eu deixar Eu vou deixar o link no bloco de informações Pra vocês acessarem e conseguirem comprar Fechou? Vamos pra mais um então Os dois modelos que se passaram aí Né? Estão super em alta Cada vez mais se falando E esse aqui na verdade É um que não se fala tanto Mas eu acho maravilhoso Que é esse aqui, ó Oswego Eu gosto demais desse modelo Gosto, gosto Eu gosto muito desse modelo E gosto de várias cores, inclusive Aí eu separei aqui alguns, ó E o legal, ó Ele tem desde R$349,00 Até R$600,00, é isso? Até R$650,00? Qual que é o valor mais caro? R$600,00 Então olha a variedade de cores Então, mano Eu sei que tem gente que gosta de passar o Natal Com tênis mais neutro Branquinho, etc Mas também tem aquela galera, mano Que gosta de usar coloridão Eu acho super válido passar o Natal ali Variando entre banco E vermelho Um detalhezinho verde Mas também se tiver tudo de branco Um tênisão coloridão, irmãos Ah, você tá bem feito Tanto é que o meu tênis não é clarinho, né? É um bem, bem diferentão Bem estampadão e tal Que é o diferencial Então eu posso passar ali com uma bermuda branca Uma camiseta branca Mas o tênisão Chamando atenção Ainda rimou sem querer Aí, ó As opções que você tem aqui Todo colorido, ó Urra, mano Olha esse aqui, velho Que ser louco Esse tênis aqui tá maravilhoso Só feminino Eu já falei desse tênis Não lembro em qual vídeo Não lembro mesmo Mas eu já falei desse tênis aqui Recente Desse aqui especificamente Porque esse aqui tá maravilhoso Então, mano Passar o Natal com um tênisão desse Ia ser da hora demais também Então o Zuigo É uma excelente opção Ah, olha aqui, ó O detalhe verde que eu falei Vocês estão percebendo, né? Eu sempre tô dando ênfase ali Ao verde Ao laranja Ao vermelho O cinza Ao branco São cores que estão No entorno ali do Natal, né? Então, olha aqui Uma excelente opção Esse aqui é o TR Ele tem um solado diferente Deixa eu mostrar pra vocês Ó, tem parte refletiva Porque, mano O Natalzão Você tá tirando várias fotos Então o tênis refletivo É da hora Ó, a sola dele é diferentona aí Em relação a todos os outros O Zuigo É muito, 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 muito legal mesmo Combina As cores super combinam E depois você vai poder usar, mano Com vários outros tipos de roupa também Do 37 ao 44 Esse tá 600 Tá um pouquinho acima do que os outros que eu falei aí Mas tá legal também Certo? Eu vou trazer tênis mais barato Relaxa Eu vou trazer agora, inclusive Só trouxe tênis muito acima do que eu gostaria Vamos pra um tênis barato O tênis barato que eu separei É o Curt Vision Eu já falei várias vezes listas aqui também De tênis até 200 Tênis legais Parecidos mais baratos Enfim, eu já falei muito desse modelo Já fiz customização dele Na versão midi Mas o que eu tô dando Trazendo mais hoje É o Curt Vision aqui Low Esse aqui especificamente Que é o que eu queria mostrar pra vocês Ele não é o mais barato Porque o Curt Vision ele varia Do 199 até o 379 Então esse especificamente É 379 Mas vocês vão entender por quê Porque, mano Ele é muito da hora É esse aqui, ó Ele tem uma pegada off-white Vocês conseguem visualizar isso? O que a Nike fez com a off-white É da desconstrução, etc, né? De linhas aparentes e tal Etiqueta deslocada Essas coisas Aqui tá presente no Curt Vision Claro que não é uma collab com a off-white Mas te remete a isso Então esse especificamente É 379 Ele tem nesse site aqui, né? Que eu coloquei na Centauro Quatro opções de cores De números Mas eu sei que outro também tem Pera aí Ó, tá aqui, ó Netshoes, por exemplo Tem a grade completaça Do 37 até o 44 Ambos os sites não trabalham Com uma visual Tão legal Porque realmente Esse tênis ele é muito mais bonito Do que aparenta no site Então, confia Se eu tô falando que é legal Pode confiar Que o bagulho é louco mesmo E tem outros também Esse aqui também é bem legal É uma versão nova, né? E este aqui também é muito legal E esse aqui é mais barato 237 Mas como eu falei, gente Tem mais barato Tem a opção todo branco Tem os clarinhos aí Tá vendo? Tem o midi também, ó Que foi esse aqui, ó 199 reais É bem legal É uma opção mais barata Por exemplo, pra quem queria um Force Eu queria trazer o Force aqui Pra essa lista? Queria Mas não tem Force disponível Então o CartVision É uma excelente opção também Até pra substituir o Force Tanto o midi Quanto a versão low A versão low, ó Tá 259 Então, nesse site também Não tem tantas numerações Mas como eu falei Eu vou deixar o link No bloco de informações Pra você ter acesso Então o CartVision Pra você passar o Natal aí Inclusive o Ano Novo Por 259 reais Todo branco Irmão Maravilhoso Maravilhoso mesmo Muito bom Como eu falei Vou deixar o link no bloco de informações Então, esse tênis aqui Sensacional Pra quem quer estar com bagulho novo Hoje Quer que seja da hora Quer que dure bastante tempo Mas vai gastar menos dinheiro Então, esse aí Tá fera Certo? Vamos pra mais um Outro que eu separei aqui Eu já vou deixar até aqui A tela aberta pra vocês verem Como vocês podem perceber Eu estou tentando trazer nessa lista Modelos de marcas diferentes De valores diferentes E que agregue A pessoas diferentes Certo? Agora eu tô trazendo Um lançamento Da Under Armour Que ainda não lançou Enquanto eu estou postando No dia que eu tô postando esse vídeo Não lançou Eles colocaram no site aqui Arte Visual Que só vai entrar no dia 18 Então, se você tá assistindo esse vídeo No dia 17 Quando você for abrir O site Da Ultra Tênis Não vai abrir Com essa mesma tela Que eu tô abrindo Eles liberaram essa tela Só pra eu gravar E aí eles vão liberar no dia 18 Então, se você tá assistindo No dia 18 Legal, tá bonito Você tá vendo a mesma coisa que eu Abrindo aqui então A gente vai ver Que tem alguns Under Armour Lançamentos A Under Armour Apostando tanto em modelos Mais casuais Mais tentando trabalhar O Streetwear Que é esse aqui Fast Tidy Os caras realmente Tão apostando muito Nesse modelo Como você pode ver Tá aparecendo esgotado Aqui pra mim Porque não tá disponível mesmo Como eu falei Só liberaram Mas a partir do dia 18 Vai estar liberado Esse modelo é Mano, é muito legal mesmo Ele tem uma pegada trail Assim Mas também muito Muito Street Enfim É um modelo muito louco Assim que a Under Armour Criou Muito legal Ter incluído o Brasil Inclusive nessa É muito bom saber Que a Under Armour Tá apostando no Brasil Com modelos novos Enfim Muito show Agora O modelo que eu queria trazer Na verdade É que tipo assim Mano, eu curti os dois Eu não queria falar De vários Under Armour Mas já falei Enfim Agora era esse aqui Rover Havok 3 Esse é um tênis de basquete Eu já falei milhões de vezes O quanto eu curto demais Jogar com Under Armour Basquete Eu acho que são realmente Os melhores tênis para basquete Então o da hora desse tênis Eu vou até digitar aqui Que vocês vão ver A outra cor aqui Mano, peraí Ah, peraí Tem essas três cores Mas olha essa cor Não, fala a verdade Essa cor é linda demais Mano, demais Demais, demais Demais Então eu consigo Fácil Visualizar alguém Usando esse bagulho Lindo, maravilhoso No Natal Obviamente Depois também E pra jogar Então mano É um tênis Mil e uma utilidades Tá ligado? Dá pra você usar No dia a dia mesmo Pra você colocar Uma roupa da hora Porque eu curto Já falei também Várias vezes O quanto eu curto Usar tênis de basquete No meu estilo De vida mesmo Ao mesmo tempo É um tênis muito bom Pra jogar basquete E o valor dele É 799 reais Barato? Não é barato Mas o valor dele Faz jus ao que ele é Então por isso que eu tô trazendo E essa cor tá maravilhosa Mano, essa cor Está maravilhosa Então Mais uma opção aí Pra você passar o Natal E usar depois Em quadra ou fora Tá ótimo Certo? Vamos pra mais um Outro modelo que eu trouxe aqui Também pensando na variedade de cores Porque eu falei das cores que A gente já bate ouro e lembra o Natal Mas outras duas cores Que a gente já lembra do Natal Principalmente das bolas E enfim E guirlanda e etc Tudo que envolve o Natal É o dourado E é o cromado São cores bastante usadas Então o Night Jogger Que também é um tênis muito confortável Não é um tênis que tá caro Por exemplo Você consegue até 299 reais Tá vendo? E o tênis Esse tênis vai até 600 reais Então você consegue Bom, se é lançamento Se a cor é lançamento Vai ser mais cara automaticamente Mas uma cor um pouco mais antiga Esse aqui por exemplo É do Star Wars Mas mano Ele tá 379 E é douradão É obviamente Não é todo mundo que curte Eu entendo isso Eu entendo Mas se você passar o Natal E ou o Ano Novo E ou o Ano Novo Com um tênis douradão Mal não vai fazer Mal não vai fazer Então o dourado é legal Mas obviamente Tem várias outras cores também Desde o mais clarinho Que é o caso desse Que tá mais barato Um azulzinho e etc Ó, branco com dourado aqui ó É muito legal pra você usar Tanto no Natal Quanto no Ano Novo Tá ligado? Isso aqui fala Fala se não combina com o Natal Total Rimei de novo Já é a terceira vez Que eu rimei nesse vídeo E não foi de propósito Então Night Jogra Era uma excelente opção também Quer ver? Tem outras cores também Essas duas aqui Que eu queria mostrar pra vocês Lembra que eu falei? Que eu Eu acho muito louco Tá todo um de branco E o tênis estralando no pé Pois é Esse verdão aqui E esse Eu não sei nem se te dizer Se é um infrared Infrared não é Porque é o nome da cor da Night Mas você entendeu né Se é um vermelho Se é um laranja Com certeza Ia ficar muito da hora Era muito da hora Destacando esse tênis no pé E você inteira um de branco Tá ligado? Muito da hora Mesmo E aí 399 reais esse? Não 479 reais esse Tem todo branco aqui Enfim Tem muita opção Ó Esse aqui combina demais Com o Natal Banquinho e verde Essa cor nova Ficou muito bonita Inclusive Deixa eu até dar um destaque Aqui ó Ficou muito legal Essa cor também E também varia Vocês estão vendo Quantos tênis De várias marcas diferentes Variam Exatamente a mesma cor? O laranja O verde Vocês estão pegando isso Ou só eu que peguei? Vocês estão pegando né? Então tá Significa que tá vindo Uma tendência aí Certo? Vamos pra mais um? Como esse vídeo aqui A gente tá com a cabeça Bem aberta E vamos explorar Várias marcas Eu tô trazendo mais uma marca aqui Fila Eu falei poucas vezes De fila nesse ano Mas chegou um momento especial Pra gente falar Fila de novo Porque a fila lançou um tênis Que eu vou ter que mostrar Aqui pra vocês Tem muito tênis legal Claro Tem muito tênis legal Mas eu quero mostrar Especificamente esse aqui Cadê? Este aqui ó Teratac 600 High Mano Olha que tênis Incrível Fala a verdade Qualquer pessoa Nascida Criada Ou que gosta Admiradora dos anos 90 Vai gostar demais Desse tênis Porque ele tem a cara Dos anos 90 Ele tem a cara Dos anos 90 Uma silhueta muito bonita Muito elaborada Muito da hora Ter esse modelo Agora 2020 Quentíssimo Nas cores incríveis Da fila 499 reais Então Quer ter um tênis Diferenciado Mano Diferenciado Esse aqui ó Fila Teratac 600 High Poucas pessoas Receberam Poucas lojas Na verdade Receberam esse modelo Aqui no Brasil Em São Paulo Não sei se outros Outros lugares receberam As lojas físicas Mas em São Paulo Poucas lojas receberam Eu vi galera Comprando esse tênis E se esgotando E aqui também Tem disponível Mas como vocês podem ver Olha a quantidade Como é limitada Tipo Tem menos do que uma grade Tá ligado Então ó 40, 41, 42, 43 E cada um dos itens aí Tem tipo Um ou dois É muito pouco 2, 4, 6 6 mano Vai se esgotar Óbvio Então Corre Garante o seu Porque Ele tá guardadinho Aqui bonitinho Esperando o vídeo Pra entrar no ar Pra vocês poderem comprar Só seja feliz Mano Porque realmente É um tênis da hora Esse aqui Pra você passar o Natal E guardar na sua coleção Inclusive Vamos pra mais um Esse mais um Vai fazer jus Aos tênis coloridos Que eu falei Eu tenho certeza Que uma galera Gosta de passar Com um tênis colorido No Natal O ano novo Talvez o tênis mais claro Mas o Natal Colorido Eu curto Já falei várias vezes E aí Olha o que eu separei aqui Instapump Furry Você é louco Olha essas cores Que maravilhosas Mano Eu gosto de todas elas Todas Gosto desse degradê Vocês já sabem Que eu fiz customização Nessa pegada Eu acho muito da hora O roxo aqui Tá incrível Tem esse aqui Também degradê Tem várias Várias cores Agora esse aqui Olha a verdade Não é o cara do Natal Mano Inclusive Umas cores Que lembram muito O que eu vou usar Tá ligado Tudo bem Esqueça Mais xadrez mesmo Mas lembra muito o Natal Esse aqui Tem poucos Disponíveis Essa cor especificamente Mas Tem aqui vários E são exclusivos De site Você só pode comprar No site da Reebok Tá ligado Você não vai ter loja física Pra comprar Aqui por exemplo Ó Grade completa Grade completa Muito bom Muito bom Deixa eu ver o roxo aqui Se tem grade completa também Tem do 3744 Ó o roxo Olha isso É louco Lindaço Lindaço Quem gosta de passar De tênis colorido Tá aí uma opção Incrível 799 Um pouquinho salgado Tá ligado Mas é um tênis Tem história pra caramba Com a Reebok É um tênis incrível E ainda trazendo Essas cores novas Assim Toda tematizada Putz Ficou muito maravilhoso Sério E o Reebok Está pump É tênis Que sempre faz Colaborações Com várias marcas É um marco Pra Reebok Esse tênis Então é um marco Também Tem um tênis Desse maravilhoso Certo E vamos pro último Chegamos no décimo Então Pelo menos eu acho Nesse décimo Vamos finalizar Uma marca que eu não falei Que é a Puma O Puma Eu separei aqui A linha RSX A RSX Nessa linha Ela é Completaça Tem muitos modelos Muitas cores Tem aí ó Desde 329 Vai embora Aí a 649 699 Enfim Então assim Esse também é o tipo de tênis Muito coloridão Mas também tem cores Por exemplo Deixa eu chegar aqui Mano tem cores lindas Esse degradê tá lindo Enfim Deixa eu chegar na cor que eu quero Pera aí Tá aqui ó Uma cor que eu gostaria de mostrar RSX ao cubo Super Por 449 reais Por que que eu peguei essa cor? Óbvio né Porque até agora Eu acho que eu não mostrei Nenhum tênis que fosse Branco e vermelho Porque quando eu era moleque Eu passei alguns anos Usando Branco e vermelho Tá ligado No corpo inteiro Era branco e vermelho Branco e vermelho Então eu tinha que trazer também Um tênis que falasse Um pouco sobre mim também Então branco e vermelho Acredito que muita gente Gosta de passar também Então tá aqui Uma opção branco e vermelho também Claro que outros modelos aqui Que eu já passei Que eu falei inclusive Também tem branco e vermelho Mas é que esse se destaca bem Esse aqui fica bem marcante De qualquer forma Como eu falei Eu vou deixar o link No bloco de informações De todos esses Que eu mostrei pra vocês E obviamente De vários sites diferentes Que estão vendendo Com promoção Enfim Uns que tem valor mais baixo Tanto mais alto Dá uma olhada nos links Aqui embaixo E dá uma pesquisada Dentro dos próprios links Que eu coloquei Pra você fazer uma boa compra aí É fazer uma lista dessas Dá trabalho hein Agradar gregos e troianos Não é fácil não Mas eu gostei Gostei dessa lista aí Eu quero lembrar mais uma vez Vocês Patrocinador deste vídeo É a Ultra Tênis Vai até o Instagram deles Ultra Tênis Onde eles tem postado muito Sobre a cultura dos tênis E tal Lançamentos que estão acontecendo Então eles estão Atualizando muito o Instagram O que é bem legal Vocês estarem por dentro De tudo que está acontecendo E ainda saber um pouquinho De histórias dos tênis Que é o que a gente gosta No final das contas Demorou? Então é isso Espero que tenha gostado desse vídeo Se você gostou Curte aqui embaixo Se ainda não é inscrito no canal Se inscreve Até o próximo vídeo The Beat É nóis E falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E Legendas por Quintena Coelho